Olá, já passou uma semana desde o nosso último encontro. Seja bem-vindo aos 3 da semana. Temos 3 propostas fantásticas. Rita, quais são? Olá, Cláudia. Esquecido? Pois é, anda mesmo Tom Cruise. O filme é passado no futuro, no irreconhecível planeta Terra, onde Jack tem o destino da humanidade nas suas mãos. Confrontado com o passado, Jack embarca numa viagem de redenção e descoberta, enquanto luta por salvar a humanidade. Em Regra de Silêncio, Jim Grant é um advogado de direito civil e pai solteiro que vive com a sua filha nos calmos subúrbios em Nova Iorque. A sua vida sofre uma reviravolta quando o jovem jornalista Ben expõe a sua verdadeira identidade de ex-membro de um grupo radical anti-guerra, procurado por um assassinato cometido na década de 70. Grant é então obrigado a fugir, tornando-se o alvo de uma perseguição nacional. A verdade é que alguns crimes não podem mesmo ficar impunes e, no cinema, esta semana, deve-se cumprir uma regra de silêncio. ...porque estamos sendo mortos pelo nosso governo. Nós fizemos erros, mas estávamos certo. Estamos trazendo essas pessoas e espero que não encontre-te no meu caminho. O que você vai fazer? Meu trabalho. Há alguém fora! A porta da frente, abençoe. Alguém está na casa! Ok, ok, ok. Estão fechados! Estão calma, eu quero que você estivesse calma. Pronto para mais um susto de filme? Pois é, desta vez a história se entra sem Dan e Jodie, que são um feliz casal. O problema é quando a sua vida começa a ser atormentada por estranhos e bizarros fenómenos que coincidem com o nascimento do seu filho. Bom, está tudo dito. A sua família está a ser perseguida por um perigoso demónio. O mal está a chegar e esta comédia, Scary Movie 5, promete. O terceiro filme surge como um desafio. Alguma vez apostaste com os teus amigos quanto tempo é que um casal iria durar? Nós damos-lhe um ano. Pela segunda semana consecutiva, G.I. Joe a retaliação encontra 100, segundo lugar. Em terceiro lugar estão os Cruz. É verdade, o filme continua a levar muitas famílias portuguesas ao cinema. Olá, boa noite. Vão ao cinema com o MSN. Até para a semana. Bons filmes! É maravilhoso! Bons filmes! Bons filmes! Bons filmes! Bons filmes! Bons filmes! Bons filmes!